Música Sejam bem-vindos ao Curcir com o que estou! Como é que estamos? Bem-vindos ao CC All Stars! Segunda-feira! A começar com Dance Moves dos anos 90! Dance Moves dos anos 90! Loucura! Como é que está, Rita? Está tudo bem contigo? Estou genérico, estou a gostar do nosso genérico! Tudo bem contigo? Tudo bem comigo e contigo, Guilherme? E contigo, espectadores? Está tudo bem? Meu caro telespectador, deixa-te dizer o meu caro! Olha, mas temos muita coisa hoje no programa! Temos um grande programa! Vamos receber muitos convidados! Por exemplo, vamos receber o peixe-avião! Verdade, a Andracovas! Cá está! Os peixe-avião! Olha eles todos! Os cinco! Vem cá a conversar um bocadinho conosco! Sabes uma coisa? Quem peixe procura... Não, não vou dizer essa! Não, não vou! É o quê? Diz! Quem peixe procura, peixe acha! Ah, já percebi! Fui ao mar colher cordões, vim do mar cordões colhidos! Essa não consigo dizer, mas válido a dizer! Não, não, prefiro não fazer! Porque acho que me vou enganar! Quem mais convidados temos hoje! E não quero ser despedida! Vamos receber o Vírus, que é o rapper que fez este vídeo absolutamente incrível! Que está a internet toda a falar disto! Stop! Stop, Moushante! 25 horas seguidas e 5 mil fotografias para fazer este vídeo que está absolutamente incrível! Ele vai cá estar hoje a conversar um bocadinho connosco sobre o seu novo álbum, sobre a sua carreira e sobre este vídeo especificamente que está a fazer sucesso, não é? Está a fazer muito sucesso! Isto é... Isto é em Lisboa! É Lisboa! É Lisboa! Vamos também receber o ator João Jesus! Quem não conhece João Jesus? Este gato... Que é um gato que não tem vertigens, não é? Do filme, os gatos não têm vertigens e também faz parte agora do elenco das Poderosas, é Gonçalo! É o Gonçalo das Poderosas, assim que... É o Gonçalo das Poderosas, assim que... É o Gonçalo das Poderosas, assim que... E é dos maus ou dos bons? É misto! É misto? É misto, é tipo mimadão, mas tem sentimentos! Ah, é tipo dos maus, mas com sentimentos! Sim, é um pequeno burguês, mas com sentimentos! Ok, ok! Um pequeno burguês com sentimentos! Está bom! Temos também as compras da Rita! Foste... Trouxeste produtos para vender? Trouxemos, pois! Trouxemos, pois! Que maravilha! Porque estamos muito fãs das compras da Rita! São muito fãs das compras da Rita! É o dia dos namorados, não é? E temos de vos dar algumas ideias para prendas! Por acaso é verdade, falta o quê? Faltam cinco dias para o dia dos namorados! Quem não tiver prendas, aproveitem as compras da Rita, porque ela tem boas sugestões! Muito apropriadas podem ir dos namorados, não é? Super apropriadas! Não tem nada para ver! Não são sempre boas prendas, não é? Sim, são sempre boas prendas! Olha, temos também um tema... Temos um tema tão bonito! Queres lançar-te o tema? Sim, pode ser! Mas faz aquela cena! Qual? Ok, não! Para lançar! Isso, sim! Vai, então vai! O tema está aqui! O que tu fazes pela... Ah! Outra vez! Até porque sem o tu fazes pela, o tu fazes pela não é bom! Posso? Está aqui o tema! Espera aí, deixa-me dizer como deve ser! Sim! Está aqui, está aqui o tema! Posso? Parece reiki, não é? Parece reiki! Estás pronta para levar com o tema? Estou! Mais ou menos pronta para levar com o tema! Mas faz um jingle! Com jingle! Hã? Com jingle! Tipo... Ah, boa, boa! Então vamos fazer! Sim, ok! Este é o tema! Qual é a primeira coisa que tu fazes de manhã? Sabem? É esse o tema! Qual é a primeira coisa que vocês fazem de manhã? É claro que gostei muito! Primeira coisa! Tens que começar a lançar o tema assim! Eu sei! Isso é giro! Com jingles! E tiveste bem com a vozinha fininha! Não foi! Não foi! Até porque tu fizeste um vídeo! Fiz sim, senhora! Com coisas que eu faço de manhãzinha! E é, pronto, basicamente o que vocês vão ver! Sou eu quando estou desligada do mundo! Antes disso, se calhar dizer às pessoas que se vocês souberem exatamente o que é que fazem de manhã e querem partilhar connosco! Hashtag CCLStars! Alinhem para nós 214434847 ou 214434852! Mas por já! Antes de vocês começarem a pensar exatamente o que é que fazem! E este é a CCLStars para participar no tema no Facebook e no Twitter! Já, eu disse! Hashteste? E tem aí o Skype! Ah, o Skype é que eu não... Que podem adicionar-nos em curto.circuit.studio! Hã? O que é que... Pá, adicionem-nos e falem connosco! Nós queremos saber o que é que vocês fazem de manhã! Logo de manhã! Acordam! O que é que fazem logo pela manhã? Sim! Rito, o que é que tu fazes logo pela manhã? E eu vou-vos mostrar... Isto é um vídeo que eu fiz para vos mostrar o que eu faço de manhã, ok? Ok! Arranca! Arranca! Ah! Agora vou apanhar! Gostei muito do vídeo! Eu só tenho uma questão da tua manhã, não é? Sim! Porquê que o teu cão tem o... Sabes porquê, Guilherme? Então diz lá! Diz até ao fim! Porquê que o meu cão tem o quê? Porquê que o teu cão está cheio de coisa... Sabes porquê, Guilherme? Porque é virgem! O meu cão é virgem! E eu lanço já o reto! Se tiverem cadelas que também sejam virgens e queiram desvirgindá-las, estejam à vontade de contactem-me, podem utilizar até o... A mensagem... Tu és o Tinder do teu cão! Tu és o Tinder do teu cão! Eu já disse, eu tenho Tinder para o cão! É o Tindoc! Mas isso nunca funciona, porque o teu cão está no vídeo! Pois, ainda não consegui arranjar ninguém para o meu cão! É pá, coitadinho do teu cão! Estou mesmo a torcer pelo teu cão! Eu gostava de, por acaso, de inventar uma empresa de cadelitas e cães que gostassem de brincares. Uma empresa de cadelas, é isso que queres dizer? Sim, mas sem copilar. Eu não quero que ele tenha filhos. Ok. Para não pogoar assim. Ele só precisava mesmo era de um bocado de companhia. É verdade. Falar em um bocado de companhia. Pois, eu quero saber como é que foi tu manhã, Guilherme. A minha manhã, sabes que eu tenho alguns hábitos... Eu não fiz como tu, não fiz um vídeo, eu tirei algumas fotografias. Fui tirando algumas fotografias da minha manhã. E eu posso dizer que, por exemplo, a primeira coisa que eu faço logo manhã, assim que acordo, é... Eu nunca vi, ainda não vi isto. Pegar no telefone e ver as notícias do dia. Ver as notificações, tenho no telefone. E ver as notícias do dia. É um bocado, eu tirei esta fotografia para vocês verem. Dormes boné, obviamente, não é? Sim, eu durmo sempre boné porque eu tenho uma janela muito grande no quarto e entra muito sol. Bate o sol. E durante a noite, para não bronzear e para não ficar com problemas nos olhos, eu... Então, e tiveste a fazer algum serviço durante a noite para ter tanto dinheiro na cama? Não, não, não. É que as pessoas, normalmente, põem o dinheiro debaixo do colchão, não é? Eu sou fora da caixa. Eu ponho por cima do colchão. Aquilo é todo o dinheiro que eu tenho. São 52 euros. E está por cima da cama. Isto é a primeira coisa, não é? Fais um bocado as minhas notificações e etc. Gosto do teu quarto, gosto. A segunda coisa que eu faço, normalmente, é tomar um ducho. Toma um ducho. Uau, Guilherme! Desculpem lá, tinha a casa de banho um bocado desarrumada. Espero que não se importem. Tinha a casa de banho um bocado desarrumada. Gosto de bons músculos. Tens de apanhar mais bronze na cara, sabes? Sim, sim. E costumo sempre beber um copo. Apanhar. Tens de começar a beber o seu leite com chocolate. Isto é lá em Lisboa, precisamente. Vivo uma zona espetacular. É Lisboa, isto é Lisboa. Exatamente. Espetaculares. O que é que eu faço a seguir? Normalmente, se conseguir, se conseguir, tento ir ao ginásio. É importante para mim fazer um bocado de exercício e ir ao ginásio. Saradão, Guilherme, saradão. Sim. E uma coisa que vocês têm que ter atenção aqui é que eu vou ser para o ginásio de óculos escuros. Tenho um problema com o sol. Duro-me de boné, vou ao ginásio de óculos escuros. Tens sempre uma tese muito mais branca do que o best do corpo. Sim, a cara está pouco bronzeada. Exatamente, por causa disso, que eu duro-me de boné. E, já, como é? Exatamente. Quando não vou ao ginásio, não tenho a oportunidade de ir ao ginásio, o que é que eu faço? Salvo o mundo. É o que eu estou a fazer. Guilherme! Sim. Porque assim acabo por fazer também algum exercício, percebes? Para não estar parado. Porque as pessoas precisam de exercitar e não sei o que. E faço isto. Exercito um bocado salvando o mundo. E neste caso foi um foguetão russo que estava a cair e eu apanhei. Da Coreia do Norte, por acaso. Trouxestas fotos só para inspirar um bocado o tema? Só para inspirar um bocado o tema? Oh, boa. Precraste ver a minha menina? Por acaso, é uma bela manhã cheia, não é? Está não tão cheia como a do teu cão. Diga lá, digam o que é que vocês fazem de manhã e só queremos saber a primeira coisa que vocês fazem. Ou as primeiras coisas. Mas pronto, queremos saber a primeira coisa. Hashtag CCL está-se por falarem connosco no Twitter ou no Facebook. Alinha para nós 214434847 ou 214434852. Outro? Queres dizer tu o Skype? Faltava o Skype agora. Ah, e adicionei-nos no Skype em curto.circuito.estudio. Queremos muito falar convosco. Olha, apareci no... Desculpa. Apareceste no meu. Apareci no teu plano. E eu fiz o lá. Não sei se reparaste. Eu sou nova aqui na televisão. Faço o lá quando vejo câmeras. Que elas são as minhas câmeras. As da tua câmeras estão ali. Ali, a três. Ok. Sim. Tá. Tudo bem? Sim. Olha, e mais? Sabes, há uma coisa que eu faço amanhã e não pus. Não pus porque hoje não calhou. Que é dançar de manhã. Eu também danço de manhã. Danças? Não, eu danço tudo. Há uma música... Ok, há uma música que eu danço muito bem. Há uma música que é do Kalashnikov. Sabem qual é? Kalashnikov! Espera, tu acordas e fazes isso? Sim, dá energia. Acordas e danças essa... Eu agora não estou a ouvir. Ah, Goran Brejgovic. Brejgovic, Brejgovic. Enganei-me. Brejgovic. Goran Brejgovic, é o teu despertador. Aconselho ouvirem isto de manhã. Dá energia. Um dia é daqui dançar, porque eu já fiz uma coreografia, a pensar que isto se calhar é entretenho para os outros. Mas não será hoje. Um dia. Um dia danço. Ah, portanto, acordas com a música, tens uma coreografia e não vais mostrar? Eu já me esqueci da coreografia. Não tenho treinado. Mas sei que passa muito por saltar, muito. Ok. 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 Olha que música... Está uma notícia... Uma música bonita agora. Sim. Está uma boa música. Está uma boa música. Hoje não é boa para dançar. Malta, liguem-nos. Queremos muito saber o que é que vocês fazem. De manhã, usem a hashtag CCLSTARS para falar connosco no Twitter, no Facebook, 214434852 ou 214434847. Eu não sabia que fiz isto. Por cá. Ah, é claro. É isso, hashtag CCLSTARS ou 214434847, 214434852 ou então curto.circuito.estudio para falarem connosco através do Skype.